Os dirigentes do futebol piauiense estiveram todos unidos junto à federação para definir o futuro do futebol piauiense para 2018. Se depender da diretoria do Flamengo, o campeonato vai ser organizado, mas antes tem que ser analisado pela diretoria e comissão técnica. Na verdade nós iniciamos as conversas em relação ao formato do campeonato do ano que vem, o regulamento que nós estamos levando para discutirmos com o restante da diretoria, com os advogados e vamos ter outras reuniões para nós realmente fecharmos e discutirmos isso com outros setores, com as atletas, com o advogado, com o treinador, no caso do Flamengo já está definido, para que a gente não possa cometer os erros do passado. Já do lado do River, a expectativa é que o campeonato piauiense possa ter um grande atrativo. A pressão boa, a gente acatou a minuta do regulamento e as sugestões dos clubes agora, a gente tem que analisar na próxima arbitral, no dia 31, ficou marcado, a gente traga sugestões, as alterações, para que seja aprovado e a gente tenha uma disputa, o modo de disputa, pode ser que tenha inovações com as propostas novas que apareceram e é muito vantajosa, a gente tem que fazer uma inovação no campeonato. Enquanto as formas de disputa, a quantidade de jogador para se inscrever, achei muito válida a ideia de a gente se aproveitar, River, Flamengo, Piauí, 4 de julho e Altos estiveram presentes na reunião. A diretoria do Parnaíba não teve um tempo hábil para chegar até o primeiro arbitral do campeonato piauiense de 2018, mas se depender da diretoria do Altos, o atual campeão piauiense, para a próxima temporada, o investimento vai ser alto para que o torcedor e os empresários possam apostar no futebol piauiense. Nós, como dirigentes, nós como a federação, como os cronistas, enfim, a imprensa, nós temos que procurar juntos uma solução para atrair o público, né, para que o campeonato seja um campeonato assim que as pessoas queiram ir para não cair naquela mesmice, eu acho, eu estou com uma ideia bacana na cabeça, né, os meninos também nos ouviram aí, eu acredito que a gente vai tentar fazer um campeonato bem diferente, para que seja bom, não para o alto, seja bom para os times, para a federação, para o público, para a imprensa e para os patrocinadores que queiram investir.